Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Batalha do Plank, o que vocês querem ver? Sanky! Se você roda a cultura, o que vocês querem ver? Sanky! Ah, ah, ah! Ah, o meu fisco ali é plástico, é o Nambu, Dragon Ball, clássico. Só que, mano, você é normal e você não faz a arte marcial. Pelo contrário, faça chuva ou só. O Nambu tá na academia aplicando colesterol, eu não sei. Aplicando beca em strom, só que isso aí, meu mano, na moral, te faz mal. Ah, na moral, eu sou fukaz, ele ouve o sudoku, eu não me sinto mal mais. Só que eu vim pra te explicar a verdade. Larga o seu fone de ouvido e acorda pra realidade. Ó, tô te explicando o freestyle, pra você prestar atenção em cada detalhe. Porque a casa é construída, irmão, mas só o pv não lembra de cada tijolão. Sabe? Aquele que é colocado, quem ninguém vê, aquele que não é filmado. E quando faz a caridade igual você, posta no Instagram somente pra aparecer. Ô, seu fusão, você é um fudido, por isso que na rima eu digo que tu tá iludido. E aí, ó, satisfação, né, ó. Satisfação, papai. Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! É, é, é! Oh, 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 oh. Pra botar fogo assim, ó. Oh, mano, você falou até de tijolão. Foi aí que você perdeu. Nós trabalhou muito, comprou um iPhone, meu mano. A favela venceu, agora já era. Nós não tá de noca, meu mano. E não tem essa de tijolão. Eu tenho essa de volta pro rap acabar com esses comédia que manja de improvisação. Manja nada. Sua nova corações já tá perdida. Sua nova geração já tá perdida. Moleque, quando eu rimo com você, você olha na minha cara e você fala. Tua vida tá perdida, tua vida tá aludida, mas rimando, meu mano, que eu te falo Você mudou a vida, então lá pro nacional, já era Você não aprendeu qual é a lição, não vai ter terceira vez, mano Hoje é tua final, não chega na final, não rima com Aline Malagueta Meu mano, vai ter 30, que eu rime pra cacete, que o Alcija deu capeta Moleque, hoje tu vai ficar banguela ou então em perneta Não sei, não sei como tu vai sair Amigo, isso aqui é o não MC, fala muita coisa, fala até da academia Mas não me conhece, meu mano, você não é cria Moleque, então é virtude, você tá novo ainda, um dia vai pensar na tua saúde Então pega a visão improvisada, eu treino o meu corpo porque minha mente já tá treinada Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem... Vem, 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 vem. Vem, vem! Deixa eu gostar, grito. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Fica suave, eu tô expressando o fé Sabe, mano, nessa rima Você não vai ficar de pé Quando você rimar, você treme Você não acompanha o BPM Você é todo grandão Mas contra a união Você bate de frente e treme Fica suave, mano Nessa rima Você tá tranquilão? Fumou um beck? Bebeu uma água? Que foi? Tá dando folha no pulmão? Hein? Tá tentando entender Nessa rima ele não é capaz Colocou um chocalho no nariz Porque aqui você é gardo demais É Acabei de entender Porque na rima você cala Fica suave, meu mano Porque hoje o Neo já te mandou pra vala Salve, salve, família Vamos lá Neo, irmã Mãe, Neo Então Rapaziada Muito barulho pra rima do Neo 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 Levanta a mão Neo Levanta a mão Neo Neo, dois a zero Vem pra final